Agora a gente volta a falar do caso Bruna Santos. A jovem, de 28 anos, foi encontrada morta em Alfenas, no sul de Minas. O crime foi no dia 15 de junho. Segundo a Polícia Civil, Bruna teria sido atraída para uma festa, onde teve um desentendimento e acabou sendo morta a facadas. Depois ainda teve o corpo parcialmente queimado. Duas pessoas já foram presas. O casal, segundo a polícia, seriam os principais suspeitos desse crime. A morte de Bruna abalou a família da jovem. Vamos ver na reportagem da Lúcia Viver. Balança aí. Bruna Gabriele Santos Sandis tinha 28 anos. Nas fotos, a jovem se mostrava uma pessoa vaidosa. Ela também gostava bastante de festas e, por isso, segundo a família, acabou se envolvendo com amizades erradas. Para a tia de Bruna, que preferiu não mostrar o rosto, foi justamente por causa dessa má influência que a vida da jovem teve um fim trágico. A gente vai fazer tudo. A gente só quer justiça, porque ela não volta mais. Mas a crueldade do crime deixou a família muito abalada. Destruiu nossa família inteira. Tirou a nossa paz. Estamos sem força para continuar a sobreviver. Uma dor incalculada. A mãe da jovem, que também não quis mostrar o rosto, contou que a filha era muito amada e que era uma pessoa muito alegre. Uma menina dócil, que não fazia mal para ninguém. Como todo ser humano tinha seus defeitos. Mas só lembrar essas duas. Só que toda essa alegria foi interrompida de forma brutal. Bruna foi encontrada morta na manhã do dia 15 de junho. O corpo dela foi deixado em uma lavoura num bairro rural, em Alfenas, no sul de Minas. Segundo a polícia civil, Bruna foi morta a facadas em um outro bairro da cidade, onde ela estaria participando de uma festa. A polícia também informou que houve consumo de drogas e bebidas nesse local e que Bruna teria sido atraída para esse evento. Só que no meio dessa festa, houve um desentendimento, uma confusão. E Bruna acabou sendo morta. Depois de ser assassinada, Bruna ainda teve o corpo parcialmente queimado. Segundo a polícia, os criminosos teriam ateado fogo para tentar acabar com qualquer tipo de vestígio. Depois, eles deixaram o corpo de Bruna na lavoura de arroz, onde ele foi encontrado. O crime chocou toda a família. Um dia depois, a tia usou as redes sociais para se expressar. Agradeceu as mensagens de apoio e reforçou que a sobrinha era amada e que tinha o coração puro e não tinha maldades. A mulher também se mostrou confiante na justiça do homem e de Deus. Horas depois, ela voltou a se manifestar nas redes sociais. Nessa outra postagem, a tia pediu sabedoria para entender o que tinha acontecido. Usou a palavra crueldade para falar da morte da sobrinha e ainda disse que estava sentindo uma dor sem dimensão e queria que tudo aquilo não passasse de um pesadelo. Foram menos de oito dias de investigações até que a polícia prendeu um casal, um homem e uma mulher. Os dois, segundo a polícia, teriam assassinado a vítima. Ainda segundo as investigações, essa mulher foi quem teria dado as facadas em Bruna. Já o homem teria ajudado essa mulher a tentar ocultar o corpo da vítima. Além de filha, sobrinha e neta, Bruna também era mãe. A jovem tinha uma filhinha de três anos, com a qual gostava de posar para fotos. E coube à tia de Bruna uma missão especial. E eu sou madrinha da Bruna. A mãe não é minha filhada, mas mais que nunca agora será minha filhinha. Dez dias depois do crime, a família ainda está muito abalada com tudo o que aconteceu. Mãe e tia aguardam por mais novidades do que de fato pode ter motivado o assassinato de Bruna. Elas acreditam que mais pessoas possam estar envolvidas no assassinato da jovem. Amenizou uma pitadinha da minha dor como mãe. Eu não quero que eles morram, eu quero que eles apodreçam na cadeia. E que a justiça seja feita. Que encontre os outros envolvidos.